Feliz aniversário! O que vai fazer hoje pra comemorar? Acho que talvez eu vá... sair com alguns amigos da aula de Zumba. Merece se divertir. Como você tá? Tudo caminhando bem. Eu fui visitar meu cavalo. Oi, Sarah. Oi. O colega de quarto do Brian tá solteiro. Oi. Eu sou o Gary. Gostei do seu vestido. Eu gostei da sua blusa. Tem alguma coisa em você que é muito interessante? Você é engraçado. Merece se divertir. Ei, você tá... Você só tá confusa. Sarah! Sarah? Você tá bem? Eu não sei. E o que tá acontecendo exatamente? Eu também ando com problemas pra dormir. Me encontro em lugares que eu não sei como fui parar lá. Não precisa ter medo de nada. Abdução alienígena. Você acredita nisso? As pessoas sempre falavam que a minha avó era tão louca. Agora eu acho que talvez ela não tivesse tão louca. A mesma coisa tá acontecendo comigo. Sarah? Sabe o que aconteceu com a parede? Esses arranhões? Que idade tinha minha avó quando começou a ser igual a... Por que você tá... Não. Sarah. Sarah, desliga o telefone. Sarah, desliga o telefone. Eu posso ouvir o futuro. Sarah? Eu tô com muito medo. Você tá segura? Eu juro. Isso aqui é loucura! Nada faz sentido! Nada faz sentido! Agora, Sarah! Sarah? Sarah! Eu sei que parece loucura, tá bom? Eu sei que é um papo louco, mas parece muito real.